Ressecada, viu? Olha a calzinha. Animada? Muito. Bom dia, bom dia. Já estamos aqui a caminho do aeroporto. Eu e ela. Oi, gente. Ai, gente, vamos viajar juntas. Eu passei bem pra tornar a boca que ela tava toda... Quase morre do coração. Que ideia, viu? Ai, será o cara do iFood chegando? Gente, meu empresário que virou entregador do iFood. Arrasou. É japa ou pizza? Hambúrguer. Amiga, eu gostei desse óculos, hein? Você gostou, amiga? Eu gosto do Thierry. Lindo, né? Lindo. Só não fala assim, tá... Não, as ordens estão. Só não fala, é seu. Porque esse mercado... É baratinho, amiga. É baratinho. Nossa, você tá doido. Mas isso aqui não é falsificado? Não, a hora, você tá doido. Não, a hora, você tá doido. Obrigado.